Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo o molde de vestido infantil no tamanho de um ano. Esse molde que eu vou mostrar pra vocês hoje é exatamente o mesmo molde que eu ensinei vocês um tempo atrás a como fazer esse vestidinho, ó. Esse vestido aqui eu já ensinei no canal como faz e é esse molde que eu vou passar pra vocês hoje, tá bom? No tamanho de um ano. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo que eu ensinei fazendo passo a passo esse vestidinho, tá? De como confeccionar, caso vocês queiram. E vou deixar aqui embaixo também na descrição uns moldes que eu ensinei aqui no canal de PM e OG, de 3, 6 e 9 meses desse mesmo vestidinho, tá bom? Então espero muito que vocês gostem. Ah, pessoal, esse molde ele já tem margem de costura, tá bom? Então vocês já podem cortar direto, tá bom? Espero que vocês gostem. Já dê curtir aqui embaixo e se inscreve no canal, pois estou postando vídeo todos os dias. E caso vocês queiram algum vídeo diferente, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então agora, bora para o vídeo! E aqui pra gente começar, vou começar fazendo a parte da frente. Aqui estou usando uma folha sulfite, ó, vai dar certo o tamanho pra usar nelas. Mas você também pode estar usando uma cartolina ou aqueles papéis marrons mesmo também de molde, tá bom? Então vamos começar pela parte da frente. Comecei fazendo aqui um retângulo de 22 cm por 14. Ó, um retângulo de 22 cm por 14. Então vamos começar aqui em cima, ó, na parte da gola. Aqui, ó, deste pontinho aqui para frente, vamos marcar 6 cm. Então vamos colocar a régua, vamos ver onde vai dar 6 cm, vamos fazer uma bolinha pra marcar. 6 cm. E dessa parte para baixo, vamos marcar 6 cm também. Então vai ser 6 pra baixo e 6 para o lado. Agora, para o ombro, desta bolinha que fizemos para frente, vamos marcar 4,5 cm. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, fazendo uma bolinha no 4,5 cm. E essa bolinha que acabamos de fazer para baixo, vamos marcar 1,5 cm. Vamos colocar a régua. E agora, com 1,5 cm, a gente faz outra bolinha. Prontinho. E agora, para a gente fazer a cava da nossa blusinha, do nosso vestido, ó, aqui do finalzinho, para cima, vamos marcar 10 cm. Vamos colocar a régua aqui. 10 cm, a gente faz outra bolinha. E prontinho. A gente já fez todas as bolinhas, agora é só a gente ligar tudo isso. Vou começar ligando esta bolinha até esta, que aqui vai fazer a gola, né, o decote da nossa blusinha. Aqui vou fazer a mão mesmo, se você tiver uma régua curvada, já ajuda, mas não tem necessidade, tá bom? Eu mesma vou fazer a mão. Então vou mostrar pra vocês como faz, ó. Só vem fazendo uma curva. E prontinho. Agora, vamos ligar o ombro. Vamos colocar a régua aqui, vamos ligar estes dois pontinhos aqui. Pronto. E agora, vamos fazer... Vamos ligar até a cava da nossa blusa. Vamos fazer também, bem curvado aqui também, ó. Vou fazer a mão também, pra vocês verem como é fácil fazer. Prontinho. Aqui uma dica pra vocês desenharem esta curva aqui, é sempre daqui desta bolinha, vocês começarem reto e depois virem curvando, tá bom? Não comece, tipo assim, tipo reto, subindo aqui. Vem sempre pra cá e depois vocês vão subindo, tá bom? Na curva. E não subindo reto, tá bom? E agora, vamos marcar, né? Aqui já terminamos tudo e vamos marcar que esta é a parte da frente... No tamanho de um ano. E que esta parte aqui, ó, da lateral aqui, ó... É onde a gente vai ser a dobra do tecido. Porque esta parte aqui é metade, né, do nosso molde. Então, vocês vão cortar dobrado, pra já sair aberto, já quando sair aberto, sair a blusinha inteira, tá bom? Prontinho. Agora, vamos fazer a parte das costas. E agora, para a parte das costas, também fiz um retângulo aqui. E ele vai ser de 22 cm por 14. Igualzinho a parte da frente, tá bom? 22 por 14. Então, vamos começar aqui fazendo a gola da parte de trás, né? Então, desta parte aqui para dentro, vamos marcar 6 cm. Aqui, vocês vão ver que é pouca diferença de um molde para o outro, tá? Da frente para as costas, tá bom? E deste ponto para baixo, vamos marcar 2,5 cm. Vamos fazer outra bolinha aqui, 2,5 cm. Desta bolinha que fizemos mais para dentro, vamos marcar 4,5 cm. Vamos colocar a rega e fazer uma bolinha no 4,5 cm. E depois dessa bolinha, vamos marcar para baixo 1,5 cm. Outra bolinha no 1,5 cm. E agora, para fazer a cava, deste ponto aqui para cima, vamos marcar 10 cm. E outra bolinha. E prontinho. Agora, vamos ligar tudo de novo, ó. Vamos ligar aqui primeiro, ó. Esta parte que é da gola de trás. Vamos vir reto. E aqui, fazendo uma curva para ligar com outra bolinha. Vamos ligar o ombro. O ombro, vamos usar a régua. Vamos fazer um risco bem retinho. E agora, vamos ligar a nossa cava com o ombro. Vamos começar fazendo uma curva aqui em cima. E aqui embaixo, ó. Sempre começando reto. E aí, vocês vêm fazendo a curva, tá bom? Nunca comece, tipo, assim, ó. Entendeu? Sempre começa nessa curva aqui que eu ensinei. Tá bom? E aqui, já terminamos a parte das costas. Então, vamos marcar aqui a parte das costas. Tamanho, um ano. E que aqui é a dobra do tecido. Aqui eu marco, na parte das costas, eu marco aqui a dobra do tecido. Mas vocês, a parte das costas, não necessariamente vocês precisam cortar na dobra do tecido, tá? Porque, de qualquer jeito, a gente vai ter que cortar aqui pra colocar o botão ou o zíper, tá bom? Então, aqui, já terminamos o nosso molde. E essa daqui é a parte da blusinha, né? Que é a parte de cima do vestido. Elas, vocês vão precisar cortar duas vezes, tá bom? Ó, a parte da frente. Já vamos marcar aqui pra gente não esquecer, tá bom? A parte da frente. Vocês vão cortar duas vezes. Uma no tecido principal. E uma vez no forro. A mesma coisa com a parte das costas, tá bom? Cortar duas vezes. Uma vez no tecido principal. E uma vez no forro. Agora, eu vou passar pra vocês as medidas da sainha, tá? Pra gente colocar no nosso vestido. Vou passar agora as medidas pra vocês nas medidas para o joelho, para ficar midi e para ficar longo, tá bom? E agora, eu vou passar certinho pra vocês as medidas que vocês vão precisar pra cortar a parte da saia do nosso vestido, tá bom? Ó, eu vou mostrar aqui no meu caderno que eu marquei pra vocês, ó. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo pra ver melhor, ó. Pra cada vestido, vocês vão precisar de dois painéis, tá bom? Por exemplo, eu quero que o meu vestido fique no joelho. Então, vamos precisar de dois painéis, medindo um metro de comprimento por 25 centímetros de altura. Porque vai ser um painel para a frente do vestido e um painel para as costas do vestido, que vocês vão precisar franzir os dois pra chegar exatamente no tamanho da blusinha, tá bom? No vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu ensino passo a passo de como fazer o vestido. Então, nele, vocês vão entender melhor como é essa parte da saia, tá bom? Caso você não saiba. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo! Tchau!